A nós descei divina luz, a nós descei divina luz Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito e do céu mandai, luminoso vai, luminoso vai A nós descei divina luz, a nós descei divina luz Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Vim de Pai, dos pobres, doa a todos nós os dos corações A nós descei divina luz, a nós descei divina luz Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Grande defenso em nós acendei o amor, o amor de Jesus Grande defenso em nós acendei o amor, o amor de Jesus Em nossa almas acendei o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Na fatiga, força, boa dobratura e na dor ternura, e na dor ternura, a luz descei divina luz, a luz descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus.